Mãe, agora você vai conhecer a pizzaiola que arrasou com os passos até do Michael Jackson na cozinha do trabalho. A gente mostrou esse flagrante ontem aqui no Fala Brasil. E não é que a gente encontrou essa dançarina? O que não faz uma câmera espiã como essa, hein? De tanto a Deise não dar sossego pra ninguém, dançando nas oito horas em que trabalha, o gerente pregou uma peça. Resgatou imagens do circuito interno e disparou nas redes sociais. Pronto? O sucesso foi imediato. Mais de um milhão de visualizações. Isso só em uma página na internet. Eu fiquei tipo, gente, como assim? De um dia pro outro. E fiquei surpresa. E até agora eu tô assimilando ainda. O alto astral de todos os dias recheia o humor dos amigos de trabalho há cinco anos. Todo mundo entra na dança. A lá Michael Jackson, improvisando com a vassoura e ainda chamando no dois pra lá, dois pra cá. Mas o ritmo que anda mesmo na moda por aqui é outro. Ultimamente o brega funk, que eu não posso escutar em nenhum lugar. É mais divertido? Muito. Só que esse sucesso não começou no mundo virtual, não. Foi bem real e aqui nessa pizzaria. Esse ingrediente especial, esse tempero, até então secreto, atraiu uma legião de fãs. E as pizzas não param de sair do forno. E como essa sexta-feira é dia do sonho, Daisy vai deixar a pizzaria pra seguir o dela. Afinada com um ritmo que quer ditar pra vida e o futuro. Eu quero me formar em radiologia, quero voltar, quero dar uma vida melhor pra minha mãe. E pensar no futuro, assim, ter uma vida melhor, morar em um lugar melhor. E é isso. Tá pensando você tá chegando lá, gente, pra fazer um raio-x, todo cheio de coisa, com medo da gente... Vamos lá, vamos dançar. Vai ser assim no raio-x? Vai.